Música Ele que vai cantar aqui hoje nos murrinhos de cima Tacísio, me diz aí qual que é a expectativa para esse evento maravilhoso que está para acontecer hoje nessa noite A expectativa hoje é mil né meu irmão, primeiramente boa noite a todos, quer dizer que é um prazer imenso estar aqui em murrinhos de cima né Eu que sou praticamente da casa, minha família é inteira daqui, então hoje vai ser uma noite especial para mim Para toda a galera que compareceu, para toda a minha família, para a galera da organização, acredito que vai ser uma noite inesquecível viu Com certeza, ao subir no palco você ainda sente aquele friozinho na barriga ou já está acostumado? Sempre tem né cara, sempre tem, a expectativa de cada show é maravilhosa, sempre dá aquele frio na barriga viu Com certeza, agora canta aí uma palhinha do que está para acontecer hoje nessa noite Vamos fazer um trechinho da música nossa E a gente não está nem aí para o povo, ela é o crime e eu sou criminoso Essa música nova que saiu aí, já tem clipe, como é que está aí? Sim sim, lançamos essa semana o clipe da música criminoso no Youtube Inclusive quero pedir toda a galera que vai lá no nosso canal Né, o nosso canal Tarcísio Souza Vai lá, curte, se inscreva no nosso canal, dá essa força para a gente Muita coisa boa por hoje aí para a gente curtir viu Muita coisa boa, valeu meu parceiro Ninguém te perguntou nada Toma ó fiada porra Aí, a entrevista mais espontânea do momento Obrigadão, obrigado pelo carinho gente, muito obrigado, que Deus abençoe Música Fala galera, estamos aqui agora com o Amando Amando, me diz o que você está achando dessa festa de hoje aí meu parceiro Você é louco, eu já pensei que está top Você é louco, a melhor, a melhor que eu já vi aqui na região Você já pegou alguma novinha hoje, já beijou na boca Já, já, hoje já É mentira Rapaz, eu acho que não Já, rapaz, já peguei uma já Só uma? Só uma, infelizmente Mas só beijou ainda, deu umas coisadinhas Não, infelizmente não deu para dar uma Tá ligado né Não deu É sim Mas mais tarde vai que arruma outra né É, porque daqui para mais tarde O soldado nunca pode desistir né, verdade Da luta Realmente, não pode não Porque uma hora tá ligado, uma hora vai Uma hora chega só É isso aí É isso aí O que mais se chama a atenção é uma mulher? Mãe, aquela morena tá ligado, do cabelo encaixado Nossa senhora É, realmente Sorrisinho bacana Ô chapa e marido, o cara fica como? Gambado, você é louco É, mené Eu vou te fazer várias perguntas E você não pode falar a palavra não Se você falar, você bebe Se não falar, quem bebe sou eu, certo? Já é Pronto, valendo Qual que é a palavra que não pode falar? Já é Já é? Isso Me diz aí, você já ficou com homem? Já Já? Já Você gostou? Gostei Você pretende ficar de novo? Sim E quando você ficou, você queimou a rosquinha? Infelizmente Cara É um bagunço Meio errado de falar, né, véi? Mas sim, né? Ô, velho Aí você me torou aí agora com essa pergunta, véi Não, não foi eu que lhe torei, não No caso, é o outro lá que lhe pegou Lá ele Lá ele Sim ou não? Ô, velho Negativo Negativo? Negativo Me diz aí Você tem amigo gay ou não? Tenho 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 Você já trocou mais ele? Lá ele Lá ele Negativo Negativo Rapaziada, passou um minuto É, véi Aqui tem muito Mas eu vou ter que beber É o jeito Dança, gatinho Dança É, véi É assim que tu me mata, doido Cê é louco aqui o pai que é fome Eu desisto dessa brincadeira Desisto O importante é que pra onde eu for vai dar errado Fala galera, nós estamos com esse cara aqui Qual é o seu nome, meu parceiro? Carlos Henrique Você é de onde? Baixa do Zé Pedro Já beijou mulher hoje? Já não E por que não? Porque eu sou feio É, eu já levei dois farolhos já Dois só? Só dois só Vamos, isso aí era na época que eu era donzelo Que eu levava dois farolhos na noite Na época que, oxe, tem que levar no mínimo 15 Dois, doido Você é retardado por acaso? É Engarrar duas, né não? É Agora vamos fazer uma brincadeira? Calma aí, calma aí Tu tá muito apressadinho Dá vontade de beber, né bichão? Acertou! Não, não bebo não Não bebo não Ah, então tu é dos nossos Eu vou fazer várias perguntas pra você E se você responder a palavra não Você bebe Então vamos embora Pode começar? Você já beijou na boca hoje? Sim Já beijou, já pegou quantas aí? Umas, duas Umas, duas? Tô Você falou no instante que você não tinha beijado ninguém Eu tô achando que o cervejou foi mulher de pêca Não, sai fora Não, sai fora É, beba Bebarem minha voz aí Falou não, beba, pai Bora, bora Arrocha Tem que beber tudo Olha lá pra câmera lá E tudo Dança, gatinho Dança Que lindo, cara Isso aí Esse é um cabra forte, menino Bora mais um round, bora? Bora E vamos nós para o segundo round Então Você gosta de mulher de pêca? Não, velho Sai fora Beba de novo Não é mesmo Eu prefiro beber Eu prefiro beber Beba Arrocha Boa mais uma? Não? Não, bora Bora Olha, esse aqui é insistente, viu? Eu quero ver esse menino sair daqui rebolando no chão aqui, viu? Que coisa horrorosa! Sai daí Você já pegou um viado na tua vida? Não Não? Beba de novo! Beba! Beba! Não, não, não Ei, não vai vomitar não Tu viu o seu cair e é culpa tua Ei, vem cá, vem cá Eu sou um viado e o treino é doido Que lindo, cara! Tu é um viado e o treino é doido? É um paidolo, mas é, caiu, é um arrombado Então ele não é um viadão É, ele é um viado ali Tu já pegou ele? Ele dá pros carinha direto ali, ó Dá pros carinha direto? Se tu sabe, tu já comeu Não, ele que conta, doido, pros caras aí Os caras falam pra mim Essa mãozinha sua aí, eu não sei não, hein? Ah, sai fora, velho Eu tô achando que tu já pegou esse tal de cara, eu não tenho certeza? Eu gosto até de mulher Minha moça, nossa moça! Gosta de mulher? Porque minha mulher não veio hoje, não Sua mulher? É, eu venho mulher do tempo, me chamo Eu sou casado Olha ele, olha ele! Aqui, ó, uma aliança aqui, ó Só se for, só se for, só se for, tu sonhando Estamos aqui agora com esse cara de novo Qual é o seu nome, meu parceiro? Quem? Qual é o seu nome? De quem? Do teu Pra quem? Pra gente saber Este elemento cara de pau Ó, esse aqui é um miliantes, pronto, acabou O nome dele agora é miliantes É come, 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 come Come quem? Que tendência, cara Come Tu come? Come, come Come, come Come, come Come, come Tá vendo? Come É, tá bom Tá vendo? Come, come, come Eu tô achando que tu dá, viu? Que coisa mais linda É o quê? Eu tô achando que tu dá Se ver tu comer, tu dá Que aí? Ih, coçou? Ah, eu acho que dá, viu? Coceira na barba Ó, eu acho que é essa coca é fanta, viu? Ah, mas que mulher mais mentida Essa mexinha de cabelo aqui, ó É de quem? Gosta de queimar, viu? Você entendeu, velho? Tá gostando Já agarrou mulher hoje? Um anzinha aí Quantas? Um anzinha Um anzinha? Um anzinha Um anzinha Um anzinha Beijou na boca? Moxa, ela não quis um beijinho na boca não, né? Mas aí eu peguei assim nela Aí eu fui assim encostando Ela desviou Aí ela botou o marido dela pra me beijar Só que eu já tinha fechado o zoião já O marido dela te beijou? Eu não assumo esse B.O. É, eu não sabia que era ele E tu beijou de língua ele? Eu pensei que era ela fazer o quê? Ué, eu não tive culpa, velho E tu beijou o cara? Eita porra Sim E o beijo foi bom? Eu pensei que era a mulher dele Não, mas o beijo foi bom? Foi bom ou não foi bom o beijo do cara? Tirando a barba dele, coçando aqui, foi bom A barba coçou? Mas coçou? Gostou não, né? Gostou aqui, ó E tu gostou? Gostou ou não gostou? Gostou a cabeça é pra quem gostou Hum, boiola Mas vai que o cara, vai que de repente assim o cara pensa que é uma mulher barbuda Mulher barbuda? Mas existe, existe uma mulher barbuda Meu amigo, tu só vai sentir barba na mulher lá embaixo Vai embaixo no pé? É verdade O caso aqui, é que você beijou o marido da mulher achando que é uma mulher É, isso mesmo E tu gostou do beijo do cara? Ah, eu não tenho culpa, né? Eu vou falar o que E tu gostou do bigodinho dele coçando o queixo? Pois sim, gostei Ué, e como é que tu sente o negócio coçando o seu queixo? E tu vai achar que é uma mulher? Não sei não, mas eu gostei Não sei não, mas eu gostei Emoção, né? E se ele botasse em tu, como é que ia ser? Ah Esse é o tal do mula Tem muita gente que tem dó do mula Deixa eu falar aqui Sou baitola Mas não conta pra ninguém não, tá beleza? Ninguém vai colocar sigilo só entre nós dois Fica só entre nós Pronto, fechou? Tu é meu parceiro, né? Deus me defenderá aí Nós estamos aqui agora com ela Qual é o seu nome, jovem? Jamile Você é de onde, Camila? É Jamile É isso mesmo Jamile? Do Campo Alegre Do Campo Alegre? Já beijou na boca hoje? Sou Tá tendo beijar? E seu irmão novinho, você não beijou? Não Pra levar uma cantada? Bora Não Vai arregar? Tu é arregona Arregona Então vamos fazer a brincadeira De beber, bora A brincadeira é o seguinte Se você falar a palavra não, você bebe Dentro de um minuto, se você falar a palavra não, você bebe Pronto? Pode começar? Você já beijou na boca hoje? Já E o beijo foi bom? Foi Você pretende fazer uma coisa a mais do que o beijo? Beba 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 do tudo Aí Essa Olha Não vai vomitar não, pelo amor de Deus É tu mesmo, macho O que é? Olha, eu quero que você passe uma cantada pra essa gatinha Agora é o seguinte Se a cantada não for boa, tu leva um tapa na cara Eu não tenho nada em mente Como é que eu Se vira E como é que você quer agarrar mulher, meu filho? Me diga aí Mas eu também não queria vir não Mas eu vou tentar lembrar Mas logo que eu já vejo, se vira Afa, é mesmo? Eu vou, eu vou, eu vou Uma ruim minha, eu tô nem se eu levantar pra na cara Se eu levantar pra na cara nesse frio aí, vai estralar, viu? Pega, pega do nome Pega da mão da gatinha Seu pele é triste? Não Você parece um gato Ah não, eu tô doido Parece o quê? É Eu, ah, eu tô doido Eu tô bebido já E vamos hoje para o segundo round Seu pele é triste? Não Você parece um gato Ah, ah, e aí? Gostou da cantada? Vou dar logo o beijo, mano Ah! É o quê? Beijo? Vai ser um beijo ou vai ser um tapa? Peraí, peraí Ele tem, ele tem segunda chance? Sei lá Pra uma segunda cantada? Sei lá Manda outra cantada pra ela, vai Arrocha comigo Essa é agora Essa aí é a boa Eu vou mandar o quê, mano? Esse povo de hoje não sabe mais dar uma cantada, vai Maria, mano É, aí é moda, né? Ah, desce logo o tapa na cara dele Não dá pra minha cara logo, hein? Emoção, né? Segundo round, viu? Segundo round Se não for boa Ó, eu bato mais forte, viu? Gato, eu queria ser astronauta Mas astronauta, você não pode ser O quê? Você não pode ser Pra mim voar no céu da sua boca Voar no céu da sua boca, entendeu, hein? Gostou da cantada? É mal mesmo É o quê? Mais ou menos Eu tô achando que eu tô fazendo com o doce, viu? Uma foi Não sei O que foi que aconteceu? Não sei Vira a cara aí Encosta a cara Devagar Vira Bate, vai Bate Arrocha Desce a mão Ah, eu tô com dor Eu tô com dor Vai, vai, vai Pode Vou dar um selinho Ou logo um beijo Agora perdeu a graça do tapa E era, tamo aqui agora com esse cara Mano, qual o seu nome? O Enio O Enio? Rapaz, que nome estranho é esse? Quem foi que colocou teu mãe? Tua mãe, teu pai Eu nem sei que diabo foi que pode ser o nome do meu filho Não me feio da porra Bota feio nisso Tá gostando da festa? Tá uma merda Uma merda Mas por quê? Nunca beijou na boca ou os cantores não tá pensando? Nunca beijei, nunca beijei Ainda? Ainda nada Rapaz, é o seguinte Eu posso chamar uma negra aqui agora pra você passar uma cantada? Pode Só não sei se eu... Pronto, chega aí, chega aí, chega aí Me diz aí, qual o seu nome? Marielle Figueiredo Vulgo Dara Que bosta Que bosta nada Me diz aí, tá passando da festa Eita, a mãe, porque a mãe é o bagulho louco Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Tá gostando da festa? Oxi demais, parça Murri de cima Eu sou fã de mananã vai Tem cabra essa noite Mananã vai estourada aí, ó Me diz aí, já beijou na boca hoje? Já bebeu? Já curtiu? Como é que dá pra você? Já acredito que eu não beijei na boca ainda? Mas a bebê, a mãe bebe, né? Ainda nunca beijou na boca? Ainda não Ó, é o seguinte Eu arrumei um novinho aqui pra passar uma cantada pra você agora Se você gostar da cantada Você vai dar um beijo nele Se não gostar Você dá um tapa na cara, certo? Tapa na cara? Isso Se não gostar, ela lhe dá um tapa na cara, certo? Levei um tapa Rapaz, não pode desistir, não Não pode desistir, não Vai, pode ser, vai Pega na mão da moça Agora, olhando pros olhos da moça Parça Que foi que você tá rindo? É que o seu... É bagulho louco, fala aí Bagulho é louco? É Bagulho é louco, é não Ó, olhando pros olhos da moça Passe a sua cantada Me chame de avião E vem decolar comigo E aí, gostou da cantada? É boa, é boa Não Não, a cantada foi boa Ei, eu não entendi que foi nada, parceiro Me chame de avião E vem decolar comigo Da hora Gostou? É nada Mais ou menos Merece um beijo? Um abraço Um selinho, um selinho Um selinho Eu, olha aqui, gente Eu sou humilde Mas é que assim, sabe? A mãe é difícil Que bosta Que bosta nada Você para de me humilhar Vai, vai Um abraço, então Um abraço Um abraço Esse é meu patrão Eu sou humilde, eu sou humilde, eu sou humilde Do não Se você falar não em um minuto Você bebe, certo? Palavra que você não pode falar Beleza Pronto Primeiramente, qual é a palavra que você não pode falar? Merda Tá gostando da festa? Não Pronto Vai ter que beber Vai ter que beber Dança gatinho Dança Pronto Quer continuar a brincadeira? Bora Você é retardado por acaso? É o seguinte Eu vi um amigo seu dizendo que você solta o anel por cinco reais Isso é verdade? Mentira É verdade ou não? Mentira Ele tava me contando uma história só pra você E disse que você também é gay É verdade? Conta essa história direito, rapaz É verdade ou não? Rapaz Quando pensa demais assim Pode ter certeza que o amigo tá falando a verdade Não Perdeu de novo Vai ter que beber Perdeu de novo Vai ter que tomar marrongole Vai ter que tomar Vai ter que tomar Perdeu, bora Só esse aí, vai Dança gatinho, dança Gostou? Nem um pouco É isso aí, rapaziada Pra você que ainda não nos segue lá no YouTube Segue lá, canal Cadê Você? E é isso aí Bom, rapaziada E esse foi mais um vídeo do canal Então pra você que gostou Já deixa o like Compartilha pra geral E até o próximo